Ae, aqui quem tá falando é o MC Nilão E eu tô fechadão com o Anderson Sávio SICA FUNK em produção Explode! Frito de uma sociedade Que julga pela aparência Você vale o que tem Você vale o que possui Tudo que tenho conquistado Foi na base da insistência Tenho um foco na missão Estou brindado por Jesus Na antiga não tinha nada Hoje império é gigante Pra chegar onde cheguei Chorei lágrimas de sangue Superei cada barreira Fiz da vida uma escola Andava de bicicleta Hoje de novo coroa E aquela que me ignorava Hoje quer ficar comigo E pra mim se ela me amava Quando eu tava fudido Você ria da minha cara A vida é uma roda gigante Vou explanar pra todo mundo Não te quero nem pra lanche Vim de baixo quando eu mais precisei Não vi ninguém Pra chomeir o sofrimento Num detrão pra ir além Seria penalti Mas se eu tinha tudo pra não ver nada Hoje eu provo o ponto todo Pra tu sobrou as medalhas Nasci pra prosperar Não pra ser um perdedor Quando ninguém esperava Minha estrela brilhou Nasci pra prosperar Não pra ser um derrotado Foi Deus quem exaltou Humilhado Nasci pra prosperar Não pra ser um perdedor Quando ninguém esperava Minha estrela brilhou Nasci pra prosperar Não pra ser um derrotado Foi Deus quem exaltou Minha estrela brilhou É o DJ Gabriel Olha em cá Fruto de uma sociedade Que julga pela aparência Você vale o que tem Você vale o que possui Tudo que tenho conquistado Foi na base da insistência Tenho um foco na missão Estou brindado por Jesus Na antiga não tinha nada Hoje império é gigante Pra chegar onde cheguei Chorei lágrimas de sangue Superei cada barreira Fiz da vida uma escola Andava de bicicleta Hoje de novo corona E aquela que me ignorava Hoje quer ficar comigo Viz pra mim se ela me amava Quando eu tava fudido Você ria da minha cara A vida é uma roda gigante Vou explanar pra todo mundo Não te quero nem pra lanche Te vi de baixo Quando eu mais precisei Não vi ninguém Prechomei o sofrimento Num detrão pra ir além Seria penalti Mas se eu tinha tudo Pra não ter nada Hoje eu provo o bolo todo Pra tu sobrou as medalhas Nasci pra prosperar Não pra ser um perdedor Quando ninguém esperava A minha estrela brilhou Nasci pra prosperar Não pra ser um derrotado Foi Deus quem exaltou O humilhado Nasci pra prosperar Não pra ser um perdedor Quando ninguém esperava A minha estrela brilhou Nasci pra prosperar Não pra ser um derrotado Foi Deus quem exaltou O humilhado É o DJ Gabriel Vai ligar É o DJ Gabriel Is É is легко É U É É É É É É É É Ú É É